Música Olá minhas, vamos ver mais um, Lili vai pra cozinha E hoje vai ser bolo colorido, pra combinar com as unhas Fiz as unhas coloridas, pra ficar igual bolo Então vamos lá, demorou um pouquinho pra poder fazer essa receita Mas hoje eu vim trazer vocês Bom, eu já fiz a massa do bolo Uma massa simples, da que vocês são acostumados a fazer Dividi ela em 4 partes Eu vou usar 2 corantes comestíveis, quase que comestível no site Um rosa, tá? E um verde E vou usar 2 essências de sorvete Uma a blue ice e a outra de creme Tá bom? Eu vou usar as recintas de sorvete porque eu não achei o corante da cor azul e nenhum da cor amarela Então eu vou usar Bom, tá aqui meus cremes em 4 partes separadas, como vocês podem ver Tá? E eu vou começar primeiro com a verde Eu vou usar um corante verde E eu já melei minha mão de verde Tá? E eu paguei 2 reais nesse corante Então eu vou colocar aqui Um pouquinho, né? E eu melei minha mão toda de verde agora Vou ficar com os dedos manchados de verde E eu vou misturar isso aqui Eu fiz minha massa de bolo normal Certo? E vou misturar isso aqui Então essa aqui vai ser a primeira Tá? Se vocês quiserem mais verde Pode colocar um pouquinho, tá? Mas tem que misturar bem Pra poder... E meu marido é que está ali falando não sei o que E dando risada na minha cara Eu tenho que gravar sem eles dentro de casa agora Se vocês quiserem mais verde do que isso, tá? Vou botar mato no bolo Ele está mandando me botar mato no bolo Eu vou botar tomando um pouquinho Pra poder ficar mais verde Então vamos lá Nossa, a primeira mata já está pronta Pronta Mais a gosto isso aí? Não, fica com gosto mesmo do bolo Vou usar agora a vermelha Esperando me melar também, né? Eu vou colocar um pouco aqui Tá bom Tá rosa Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá? Eu escolhi essas cores pra poder fazer Olha o cheiro O cheiro, viu? Se vocês quiserem mais vermelho do que isso Pode botar mais um pouquinho Eu vou por mais um pouquinho A última vez que eu fiz um bolo rosa Eu tive que deixar o bolo vermelho mesmo Pra ele ficar rosinho E ele acabou ficando rosinha bem clarinho E agora eu vou usar o blue eyes Tá? Vou pegar uma colherzinha aqui Essa aqui é aquela essência de sorvete que eu compro pra fazer sorvete de babalú Ou cor do céu Eu não sei como é o nome desse sorvete aí Eu sei que o nome do potinho é blue eyes Vou misturar aqui Tem corantes comestivos também em pó Os meus corantes comestivos foram em líquidos Dois em líquido e dois em pó E o de creme Que é o que eu faço o creme com passas Está fechado E eu acabei de abrir totalmente errado Eu vou colocar aqui Vou colocar duas colheres Se eu fizer mais amarelo do que isso Eu faço mais pouco Pronto Pronto, 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 pronto A cor que ficou amarelo Bom, minhas quatro misturas estão aqui Tá? Vermelho, azul, verde, rosa Vermelho não Ah, rosa Azul, verde, amarelo Tá? Minha forma Está aqui untada E enfarinhada Vamos fazer com aquela forma de buraco no meio Uma forma quadrada Eu vou fazer nessa daqui Podem fazer também do jeito que vocês quiserem Tá, minhas? Não necessário Ordem Eu vou começar com o amarelo Eu vou vir com o verde E eu deposito tudo no centro E meu dedo vai ficar manchado por um bom tempo Porque isso aqui não sai assim fácil dos burbeiros É, quem me perguntou se eu podia fazer um bolo confeitado Ensinar a fazer como é que se usa o santilinho Eu vou ver aí Se dá pra fazer Eu vou comprar o santilinho E ensinar vocês a fazer Vou ter que fazer a torta de morango E a de floresta negra Mas o morango aqui não está na época ainda E agora eu venho com o rosa Suas verdes vão se alimentar bem Cheio de pote de... E por último O nosso azul Tá dando pra ver minha mão, tá na frente? Tá Tá dando pra ver Um botão bonito Podem colocar do jeito que eu coloquei No centro Ou... No outro lado É... Mesclando Fazendo assim, ó Eu acho que é a ordem dos fatores Monteiro o produto E pronto Já raspei aqui Acho que o único que vai ficar com gosto Vai ser o amarelo E o azul Por causa da essência de... De sorvete Então tá aqui o nosso bolo colorido Ele vai pro forno Até dourar Ou até quando você coloca um palito Ele sairá limpo Tá E quando ele estiver dourado E frio Eu volto pra mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer a cobertura A cobertura que eu vou fazer Vai ser de chocolate branco Mas eu vou usar a essência de sorvete De chocolate branco Então até daqui a pouco Bolo pronto Tá Eu fiz um... Um brigadeiro branco Com leite É... Leite condensado Uma cola de manteiga Mexi até ficar um pouco grosso Cobri todo o bolo E coloquei essas bolinhas Fui chegar bem perto pra vocês verem Essas bolinhas coloridas Por cima Então agora vamos partir Pra ver como é que ficou Nosso bolo arco-íris Ou bolo colorido O meu bolo, gente Não fica fofo Não sei porquê Quer dizer Alguns... Alguns fica, né? Outros... Não Ó Vou botar aqui no prato E então... Ele ficou Assim Desse jeitinho Mas eu acho que é por causa da minha forma Realmente é por causa da minha forma Se trocar a forma Não acredito não Tá E ele fica assim Colorido Ficou com mais rosa Mais azul Do que verde e amarelo Tá bom? Vou pegar o garfo E o meu Vai ficar com um gostinho Ó como ficou O meu vai ficar com um gostinho De babalú Por causa da essência Tá bom Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do bolo colorido E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Ficou com Deus